Como é que você faz um público de semelhança, um chamado lookalike de uma lista de clientes? Tá aqui, você vai lá nos seus públicos, esse aqui eu acabei de subir agora há pouco, até gravei isso no último vídeo, não sei se você viu. Essa lista aqui tem 216 clientes, 200 clientes, eu até falei o seguinte, o Facebook indica que faça um lookalike com no mínimo mil elementos. Então no caso aqui seria no mínimo mil e-mails nessa amostra aqui, em teoria seria isso, mas eu vou burlar essa teoria, vou fazer o lookalike assim e vou testar ele. Vamos lá, é só marcar aqui e venho aqui nesses três pontinhos e criar semelhante. O que eu vou fazer? A fonte está aqui, beleza, ah tá, localização, bota o Brasil. Ok? E quero um público só, tá, de um milhão, eu poderia fazer mais, tá, poderia fazer dois, tipo, três públicos, peraí, 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 volta, 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 volta. Três públicos, ó, um com um milhão, um com dois e um com, perdão, um com um por cento, um com dois e um com três de semelhança. Mas vou fazer só um mesmo pra facilitar aqui a história. Beleza, esse público vai ter mais ou menos aí um milhão e trezentos, um milhão e trezentos e quarenta mil pessoas. Show. Cria público. E prontinho, vou lá, tá preenchendo aqui, tá. Ele, ah, detalhe, ele marca pronto aqui, ó, mas é mentira, tá, ele ainda vai preencher. Se aqui demora, bota aí uns cinco minutinhos, dá dez, quinze, vai, enfim, não é na hora não. Então daqui a pouco ele vai aparecer aqui um milhão e tantão, aí que ele vai tá pronto de verdade. Deixa eu ver o que mais, é isso, tá, então, fico por aqui então. Nesse vídeo, resumindo, o que eu ensinei foi você fazer um público de lookalike, um público de semelhança a partir de uma lista de clientes. E queria ressalva de que quanto mais pessoas tiver na tua lista, na lista de clientes aqui no caso, melhor é a lista. Então, quer dizer, lista base, né, lista de amostragem boa, lookalike bom. Lista de amostragem ruim, talvez o lookalike não seja tão bom assim e pode ficar um pouco ruim, mas vale a pena testar, tá bom? É isso então, eu vou ficar por aqui. E se gostou do vídeo, dá um joinha, tá com o dedão no sinal, no sinal, no sininho, paz e luz e até o próximo vídeo.